Nós somos ACR O toro joga na velocidade, mantém a posição do tronco é fundamental, Fernando Elias, você que sabe muito mais do que eu, comenta É, o anelão vai congelar, congela ele, então, se possível, olha, então, veja pra frente, por favor Mas, agora, a gente, eu vou repetir e mostrar pra achar os seus filhos de ator como um homem Valeu, 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 gente, pessoal, ele tem um apoio nas suas letras, no seu joelho, da mão que tá na corda, a menção assim Agora, só, vamos lá, por gentileza, em tempo real Repare que no decorrer dos 8 segundos, ela afasta nem o того, seus filhos de ator Esse é o options, vamos certo Cui amando e vai Onde tirou? Onde tirou? Abrilinho Uma cara do meu planchado Tá batendo a tua mão Tô esfuriando Só que tem criança lutada Mas eu fui agora Onde tirou? O canto vai dar Falado de Flamengo Reboleixo do Marcelo É pessoal E o Kutuba passou pausa com Carlos Reboleixo, conta por gentileza Lebo Eu vou mostrar para achar, pessoal Olha aquele versículo Onde vai o canto do Kutuba? É o tal do pranchado, meu amigo Aí ele passou o pranchado mais difícil O Reboleixo deu o atrécio Atrécio com o Reboleixo deu Foi pular na mão do Kutuba Na mão ele não conta Na mão ele é especialista Olha o Kutuba Ele não sou o moel do humorista Chama o moel, chama o moel Mostrou que tem peão Lebo deu viral na montada E o suco está montando demais Agora, pessoal, olha lá no painel de LED Aquele braço direito dele O tolo vai entrar pulando e ele fala Eu tenho que acompanhar O que eu vou fazer? Aí ele joga o braço Olha no telão Ele joga o braço e joga junto o peso do seu corpo Essa vai para o Milinho Essa vai para o meu presidente da Arapi O José Eduardo de Ávila Para o Luiz Carlos das estruturas JP Atenção companhia Ciganinho E Bretano Toro de Repete 87,25 É pessoal, eu acabei de dizer Que não adianta dar um pouco de faca E agora eu vou explicar o porquê Que eu disse isso lá no canal O tolo pulou na contramanda de vão Que vocês já sabem Agora, olha a perna direita dele Ele solta a perna Olha lá no canal Ele solta a perna Sabe por quê? Ele tipo que chuta O corpo dele para frente A tolo com medo Se reposicionando na frente da corda Olha que ele está sempre na frente do tolo E não dá espaço para medir força Tipo um animal Valeu tema Valeu Zói 87,25 A corteira para ele E para cá no joelho Para no gol Para no gol É quem pôr da mão É o papá É o papá É o papá Temporada 2.5 e 17 É valeu Zói Salvinas Valeu Xujete Jony Funk E Papaletas E o Magno Tirou a semana Até agora Para montar o tolo de contra não Foram 3 Cada um mais difícil Que o outro Aí você está assistindo Vem pela primeira vez E fala assim Ou se você dizer Mas não sei o que é É para que o Magno é direito Não é pessoal Eu dou para rolar Para o lado contrário Para o lado esquerdo Com o vídeo Aí o homem é especialista Vamos ver a nota 8,88 pontos Usar sobre a liderança Novamente Alô galera do clube do Marti Sou hoje especializado em tererente